... ... Haruto, você tem algo que me quer dizer sempre? ... 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 Eu acho que não tem nada. 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 Você tem nada. Eu acho que não tem nada. Você tem nada. Eu acho que não 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 tem nada. Muito obrigado. Não tem nada. Ei, o que é isso? Espera, espera! Haruto! Tem nada. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Então, como eu vou fazer? Eu quero que você tenha. Eu vou pedir. Eu quero que você esteja para você. Não, não vá para lá. Amém. 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 O que é isso? O que é isso? Não é nada que eu vou fazer, mas... Eu acho que eu estou fazendo o que você está fazendo... O que é isso? Eu estou em casa, mas... Ah... Ah, sim... Ah... 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 Muzi no koe kirei da né. Nanka inaka ni kita' kandei. Uum? Ma, genmiz ni a koe jano te, haane wo suri awaseu oto jaけど na. Vakatele mo, sore kuraai. Tada, koe' te iot da, chou cho' ga aru te omo' ta mo. Honma ka? Porque não é ruim, não é? O que você diz que as mãos com as mãos com as mãos? Bem... Bem... É isso mesmo, mas... Eu não pensei nada a Eva. Mas... E aí, os Taka-si já estão chegando? É? Ah, é assim. Ah, eu gostaria de comprar alguma coisa na sua empresa. Taino, tá cozinha, tá cozinha. O que você está fazendo? Desculpe. O que? O que, Haruto? Eu vou te dar certo. Então, eu vou te esperar mais um pouco. Sim. Eu entendi. Eu estou esperando. Eu entendi. Eu tomei. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu vou te dar certo. Obrigado. Vamos lá. Obrigado. Asuka, você... por que... O que é isso? 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 Eu... Eu... O que é isso?